Essa aqui eu peguei para consertar agora, tirei algumas peças delas aqui para a gente começar. Essa aqui é uma maquia, galera, uma mesa de som digital usada em estúdios, em eventos. Eu trabalhei em várias empresas de som no Brasil. Ela está com algumas falhas, igual aqui, o display aqui é o contraste, que a gente chama. Ela está com linhas horizontais e verticais. Isso é porque o display não foi conectado corretamente ali atrás. Então ele dá essa falha mesmo. Mas eu tenho os esquemas elétricos de todas as placas, o software e tem o manual técnico dela, entendeu? De assistência técnica. Ela é muito boa essa máquina. Eu acho os filtros dela excelentes. A Yamaha é boa, a Berger é boa. A Berger tem os defeitos dela que eu acho os filtros dela, ela tem um ruído de fundo rosa que ninguém tira aquilo. Aquilo é um troço de algumas mesas, claro. Não são todas dela, não. Mas essa aqui é muito boa. Os ruídos dela é quase que zero. Se você tiver um analisador de espectro, você vai ver. E um osciloscópio bom gerador de sinal. Tá aí a bichinha. E quem precisar de manual técnico dela, esquema elétrico, software, eu tenho aqui. E tenho para fornecer para quem quiser. Tá ok? Os esquemas elétricos da Maqui eu tenho todos. Eu trabalhei em assistência técnica no Rio de Janeiro. Então eu tenho todos os manuais que eu trouxe de lá, né? Claro que eu não sou nenhum bobo, né? Eu trabalhei dentro da assistência técnica e eu tinha acesso. Então a gente tem os desenhos e os esquemas. E o manual de diagnóstico, né? Que a gente fala de diagnóstico e manutenção técnico. É o esquemário, né? Esquemático. Uns falam esquemário, outros falam esquemático. Ok? Mas aqui deu para ver com a situação dela. Ela está ligando, mas está travada. Tá ok?